Olá, muito boa noite a você que está acompanhando a programação do canal 23.1. Seja muito bem-vindo ao seu Dia TV. E é daqui, direto da redação multimídia do Sistema Dia de Comunicação, que nós damos início nesta terça-feira, dia 26 de março de 2019, à segunda edição do seu Jornal Dia News. E os destaques de hoje são os seguintes. Polícia Rodoviária Federal do Estado do Piauí atesta que houve queda no registro de casos de alcoolemia nas rodovias que cortam o Estado do Piauí. Você também confere nesta edição, que mais uma vez foi transferido, Alison Watson, que está sendo apontado como responsável pela morte da estudante Camila Abreu no ano de 2017. E ainda, na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí foram aprovadas todas as mensagens referentes à reforma administrativa do Palácio de Karnak. Os detalhes, só aqui nesta segunda edição do seu Jornal Dia News, que está apenas entrando no ar. E na tentativa de evitar alagamentos causados pela alta do leito do rio Potia, que é em Teresina, foi deflagrada a operação Rota das Águas. O volume do rio aumentou de forma visível e que gera preocupação. De acordo com os especialistas, mais chuvas são aguardadas para os próximos dias. E medidas estão sendo tomadas para se evitar alagamentos na zona leste de Teresina. A preocupação é porque também na nascente do rio Potia, que fica localizada no Estado do Ceará, também está chovendo muito. E a previsão é de que ainda nesta terça-feira, o leito do rio subem até um metro. Equipes da Prefeitura estão monitorando o nível da água e o funcionamento de equipamentos que podem evitar inundações. A gente tem aqui um dique do bairro São João, né? E nós temos um bairro lá próximo que fica abaixo do nível. Então a gente já tem umas bombas, foram feitas manutenção. E hoje mesmo já passei lá, elas estão funcionando. Só que a gente tem um tanque, que é onde essas bombas recolhem água para jogar no rio, que tem muito detrito, lixo, né? Principalmente lixo que foram jogados da forma inadequada, garrafas, descartáveis em geral. Então a gente está já amanhã colocando cedo uma equipe de galeria para fazer toda a limpeza desse local. O grande volume de águas que tem caído com as chuvas constantes são um problema, que é agravado com a falta de conscientização da sociedade, que insiste em descartar lixo de forma irregular. Por isso, fica a recomendação. A gente tem a drenagem através de boca de lobo aqui na zona leste, com todas as zonas da cidade. E o que acontece? Muita gente faz ainda o descarte de forma irregular, de descartáveis, fazem limpeza de terreno, colocam em via pouca. E com as chuvas, esse material, ele desce, fechando essas galerias, dificultando a drenagem. A gente pede à população também que procure fazer o seu descarte da forma correta. Nós temos a coleta domiciliar três vezes por semana, nós temos os desquinturos, nós temos o tira taxa de poda. Então nós temos vários tipos de serviços, no sentido de que esse material não seja colocado em via pouca para não ter problema. A operação Rota das Águas segue monitorando os bairros São João, Satélite e Recanto das Palmeiras, até o fim do período chuvoso de 2019. A limpeza das galerias também será intensificada, até a extinção do risco de alagamento. E o número de registros de casos de arboviroses no estado do Piauí teve queda, mas aumentou o número de locais que estão em alto risco de infestação de mosquitos causadores destas doenças. Período chuvoso é momento propício para a reprodução do Aedes aegypti. E os números de doenças causadas pelo mosquito reduziram no estado. Mas não significa que é para deixar de ter atenção. Segundo dados da pesquisa entomológica da Secretaria de Saúde do estado, os casos de dengue lideram este ano. São quase 400. Chikungunya teve redução de 76%. São 40 casos. E Zika, somente 4 em todo o Piauí. 217 municípios deram resposta a CESAP sobre o número de casos, que é classificado em 3 resultados. 109 cidades foi satisfatório, 83 em alerta e 25 em risco. A principal cidade é Landrisales, com 14% de infestação. A gente percebe várias espécies de insetos que se reproduzem mais nesse período chuvoso. O Aedes aegypti não é diferente, então tem maior disponibilidade de água, é um ambiente onde ele precisa para colocar seus ovos e realizar seu processo de reprodução. Então é o período que aumenta a população de mosquitos, é no período chuvoso. O mosquito, que é o vetor, pode viver de 5 a 7 dias e se reproduz rápido em água acumulada. É preciso evitar qualquer recipiente que sirva de abrigo para ele. Além dos cuidados da população, a Secretaria de Saúde desenvolve um plano de contingência para reduzir casos. A gente tem o contato direto com os municípios, somos nós que direcionamos, sob orientação do Ministério da Saúde, nós direcionamos o período que é para ser realizada essa pesquisa no município e através de e-mail institucional eles nos mandam esses dados e a gente recepciona no programa, lira, lia, consolida e depois faz análise. Nós também enviamos esses dados para o Ministério. Nós temos um cronograma que a gente obedece. E aí, com base nisso, é que a gente desencadeia o conjunto de ações, de orientações para os municípios, especialmente através das regionais de saúde. E seis açudes do estado do Piauí estão sendo monitorados mais de perto porque já extrapolaram sua capacidade máxima. Confira mais informações com Lalesca Setúbal. Três açudes já sangraram em Campo Maior, Valença e Piripiri. Mas o Instituto de Desenvolvimento do Piauí garante que não há nenhum risco para a população dessas cidades. Eles estão todos em situação normal. Eles sangraram de acordo com o projetado pelo vertedouro dentro do previsto na sua concepção. É importante ressaltar que foi divulgado alguns vídeos lá da cidade de Valença, onde tem algumas construções que são atingidas pela água. Na realidade, o que está irregular ali são aquelas construções que foram feitas sem autorização no leito do sangradouro. O açude está sangrando normalmente de acordo com o previsto. O período de chuva está muito forte, não é? Como acontecem essas fiscalizações, principalmente nesse período? É com o técnico indo até o local e fazendo uma vistoria e verificando a situação da barragem. É isso que a gente tem feito e fazendo com maior intensidade agora nesse período de chuvas. A de José de Freitas apresenta mais atenção para o IDEP. O que a gente pode falar sobre José de Freitas? É que nós estamos com maior atenção, sim. Estamos fazendo vistoria diária para, se por ventura aparecer alguma necessidade de intervenção, a gente fazer. Mas até o momento a situação está estável e não há nenhuma possibilidade de risco na situação atual. A não ser que venha a acontecer um fato novo. Então, para isso, para evitar que tenha um fato novo e não ser pego de surpresa, a gente está fazendo vistoria diária lá no açude do Bizejo em José de Freitas. E no próximo bloco, vamos falar de política. E você confere todos os detalhes das sessões que aprovaram todas as mensagens da reforma administrativa proposta pelo Palácio de Karnak. Continue aqui no canal 23.1. Esta é a sua Eudia TV e a gente volta já.